A mudança no mundo é coletiva, não é individual. É enriquecedor a gente sair daqui com uma outra alma. Eu vim morar em São Paulo em 94, conheci a Vila Nova Esperança em 98. Como preservar árvores, não preservar azúcar. E lá na periferia, dentro da favela, tem umas pessoas que elas sabem o que querem. Eu sozinha não consigo. Eu vou lutar junto com vocês e nós vamos conseguir ficar aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui foi chamar todo mundo, fazer um mutirão. Para ensinar essas pessoas a conviver com a mata, eu vou ter que ensinar eles a plantar. Todo ser humano, ele tinha um direito, mas também tinha um dever. Mas a gente só vai melhorar o mundo quando a gente melhorar a nós e começar a dar as mãos e fazer as coisas a fazer. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti